Sejam bem-vindos ao território MLS, meu nome é Rafael, eu tenho 27 anos, moro aqui nos Estados Unidos. Eu venho percebendo que a liga de futebol aqui dos Estados Unidos, que é a MLS, ela vem crescendo, todo ano ela cresce um pouco. Vem trazendo jogadores de nome, jogadores conhecidos aí no mercado, vai tendo mais destaque aí na mídia. Então, eu creio que daqui uns anos essa liga vai estar no patamar de ligas grandes aí, como a Premier League, a La Liga, isso aí é 100% de certeza. Eu pretendo levar esse canal para o futuro, né? Eu espero que vocês possam acompanhar o crescimento, né? Desde o comecinho até ficar grande e eu pretendo fazer a cobertura total, né? Mostrar para vocês como é que é realmente a liga, né? De um ponto de vista de alguém que mora aqui, né? Que vai poder trazer para vocês notícias de primeira mão. Porque na internet vocês vão poder acessar notícias, né? Mas se tiver alguém que pode trazer isso do inglês para o português, fica muito mais fácil para vocês, né? Poder acompanhar. Os quadros que eu pretendo trazer nesse canal, né? São desde a história da MLS, como tudo surgiu, mostrar os times, né? Como cada time surgiu, os jogadores mais importantes de cada time. Desde os mais importantes até os menos importantes e as maiores transferências, curiosidades, brincadeiras. Pretendo inovar, trazer de tudo um pouco. E o mais importante, vou poder ir nos jogos, né? Vou poder ir nos estádios, né? Isso que vai ser o mais legal. Vou poder acompanhar de perto. E quem sabe um dia quando o canal estiver grande, com mais destaque, né? Eu posso entrevistar os jogadores, eu posso entrevistar o técnico, a equipe, né? Posso estar mais profundo dentro da MLS e eles me conhecerem já como equipe de jornalismo, né? Vai ser bacana isso. Se vocês poderem ver isso do começo da minha salinha aqui, do meu escritório, pra algo que pode virar um programa muito profissional, um programa conhecido aí no mercado, porque não tem muita informação pra vocês que são aí do Brasil sobre a MLS. Não tem canal em português falando sobre isso. Se tem, é um ou dois, mas eu procurei, eu não achei. Então, tenho mais dois amigos que vão estar me ajudando aí e muito em breve eu espero poder contar com eles aqui fisicamente, né? No canal. Vai trazer um peso muito grande, porque eles vão poder me ajudar nas gravações, vão poder me ajudar nas brincadeiras. E vai ser muito bom. Então é isso. Dia 3 e 4 de março começa agora a temporada nova 2018 da MLS. E eu vou fazer a cobertura pra vocês do primeiro jogo do Orlando City, que cai no dia 3, que é um sábado. Espero que vocês gostem do canal, espero que vocês fiquem aqui comigo. Espero que possamos criar um elo, uma amizade bacana. E eu espero poder dar atenção a vocês. Se inscrevam aí no canal, o joinha, deixa aí, marca o sininho pra receber as notificações. Vocês já sabem de tudo isso, né? Então, muito obrigado. Agradeço aí a todo mundo. E fiquem aí, no território MLS. Valeu, obrigado.